Olá, no Descubra Paraná você vai conhecer detalhes do Palácio Belvedere, um prédio histórico da capital que chama a atenção pelas características arquitetônicas. E falando em história, uma das cidades mais antigas do estado está de aniversário. A gente comemora os 374 anos de Paranaguá. Os sons dos tambores japoneses tomaram conta de Curitiba. Nosso programa foi conferir o Festival Brasileiro de Taikô. E conheço um homem que derrubou o tabus, mudou de profissão e ainda arranjou um jeito de ajudar os outros fazendo diárias de limpeza. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. O Descubra Paraná de hoje te mostra o Palácio Belvedere, O belo prédio que fica na região central de Curitiba é referência arquitetônica e inclusive já foi tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado. No centro de Curitiba, um prédio histórico chama a atenção. É o Palácio Belvedere que fica na Praça João Cândido, ao lado das ruínas de São Francisco. Ele foi construído entre 1912 e 1915 pelo prefeito e engenheiro Cândido de Abreu, que também foi responsável pela construção e pelo projeto do Passo da Liberdade, na Generoso Marques. Então ele foi construído com o objetivo de ser um mirante, porque ele está localizado em uma das partes mais altas da cidade e tem realmente uma bela vista. Ao longo dos anos, foi sede da primeira rádio do Paraná de um observatório astronômico e da União Cívica Feminina Paranaense. Nos anos 60, junto com a Praça João Cândido, foi tombado como patrimônio histórico e artístico do estado. Mas o incêndio, em 2017, comprometeria a estrutura da edificação. O incêndio atingiu principalmente o pavimento superior, então teve que ser recuperada toda a cobertura do prédio. A maioria das esquadrias tiveram que ser reproduzidas, os pisos e os forros em madeira também. O projeto de restauro manteve a arquitetura do prédio com influência do estilo Ar Nouveau, que se caracteriza pelo uso de adornos com formas inspiradas na natureza, como flores e trepadeiras. O amarelo foi a cor escolhida para a reinauguração. O Ar Nouveau remete a elementos da natureza, com adornos de flores, de trepadeiras. Então, esses elementos estão presentes em ornamentos da fachada, em alguns elementos de madeira, da estrutura de cobertura também, que se observa principalmente na varanda do prédio. O segundo pavimento é hoje sede da Academia Paranaense de Letras e dá acesso a uma grande varanda com vista privilegiada da cidade e até da Serra do Mar. A reinauguração do Belvedere em dezembro de 2019 trouxe uma novidade, um café escola, que atrai gente daqui e gente de fora. A escola recebe pessoas, dá para dizer, do mundo inteiro. Até mesmo pela localização privilegiada, eu já observei pessoas de várias partes do mundo inteiro. O público são, assim, desde jovens, professores, profissionais liberais, intelectuais. O Vitor, esse gauchinho de seis anos, se deliciou com a coxinha de farofa da Lapa, feita com massa de pastel. Mas as delícias paranaenses não param por aí. A proposta não é de um restaurante, é sempre uma cafeteria. Encontramos ali o barriado, homenageamos também a cidade histórica da Lapa, com a coxinha da Lapa. Essa aí vem pessoas do Brasil inteiro já com a informação. O acompanhamento do café, é um padrão na maioria das cafeterias, que é um pit-fur. Aqui na nossa escola é uma bala de banana. Uma hora de Antonina, a outra hora de Morretes. A família do Rio Grande do Sul veio passar as férias em Curitiba e aproveitou para fazer uma pausa no café e conhecer o prédio, que é um dos mais importantes da história da cidade. É fantástico. A gente não imaginava encontrar. Eu nunca conhecia direito Curitiba. Achei que teria coisas interessantes para ver, mas ficamos impressionados. Curitiba foi palco da celebração de uma prática secular, o Festival Brasileiro de Taicô, como são chamados os instrumentos de percussão tradicionais da cultura japonesa. Pela primeira vez, o evento foi realizado aqui no Paraná e contou com a participação de 18 grupos de todo o Brasil. Uma tradição secular. No Japão, o termo taicô é utilizado para qualquer tipo de tambor. Mas fora do Japão, o termo se refere a qualquer um dos vários tambores japoneses, chamados de wadaikô. É um instrumento de percussão japonesa, utilizado há milhares de anos. É uma arte milenar japonesa. Ele foi introduzido... No começo, eles utilizavam mais na religião. Até na guerra foi utilizado o taikô. O som do taikô é um som poderoso. Então, ele transmitia esse som de poder. No Brasil, o taikô se popularizou a partir de campeonatos e de festivais. Os grupos utilizam diferentes tipos de tambores. Os mais comuns são os tipos de nagado daiko, que tem o formato de barril. E também os chamados shimidaiko, que são os menores. Além dos tambores, muitos grupos usam vozes e instrumentos de corda ou de sopro como acompanhamento. Pela primeira vez, o festival de taikô foi realizado aqui no Paraná. O evento reuniu, no último fim de semana em Curitiba, 18 equipes de taikô de todo o país. Olha, era um grande sonho nosso realmente estar aqui no estádio de Paraná, né? Porque os nossos eventos eram feitos em... E todos os nossos eventos, na verdade, foram feitos no estado de São Paulo, né? E, pela primeira vez, conseguimos realmente fazer, né? Realizar esse sonho de fazer aqui no estado do Paraná, tá? E Curitiba, com certeza, foi uma das cidades que nos acolheu, assim, com grande carinho. E a gente ficou realmente impressionado com tudo que a gente está vivenciando agora aqui. A cidade de Paranaguá completa, no mês de julho, 374 anos. Ela é uma das mais antigas do estado e une história com belas paisagens. Paranaguá está localizada no litoral paranaense e é conhecida como a principal cidade da região. Possui um centro histórico bem diversificado, com museus, casas antigas e igrejas. Fundada nas margens do rio Itiberê, está diretamente ligada à colonização paranaense, pois foi às suas margens que se fixaram os primeiros colonos do estado. Por lá, opções de passeios não faltam. Uma dica é visitar o aquário. O espaço, dividido em três andares, possui bichos de diversas espécies. Há também animais exóticos, como o tubarão-bambu, espécies de arraias e até um jacaré. A Catedral de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário é a igreja mais antiga da cidade. Construída em 1578 em estilo colonial, a construção foi edificada por escravos. Em 1967, ela foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico do Paraná. No século XX, outra igreja foi construída em Paranaguá, o Santuário de Nossa Senhora do Rocio. O local é um templo católico dedicado à Padroeira do Paraná. Por lá, ocorre uma das mais tradicionais celebrações religiosas do estado, a Festa em Louvor à Santa. Além das construções históricas, a Ilha do Mel faz parte do município. Suas lindas praias, além da proteção à vegetação e ao meio ambiente, contam com zoneamento ecológico, tendo os cuidados necessários pelo Instituto Ambiental do Paraná. Além da natureza, há também construções históricas, como a Fortaleza da Barra, que foi construída em 1767 por ordem do Rei de Portugal. O Farol das Conchas funciona desde 1872 e orienta navegadores que chegam à Baía de Paranaguá. Visitar Paranaguá é como entrar em um museu a céu aberto. É conhecer a história do Paraná de um jeito diferente, contemplando a natureza e recebendo tudo o que a cidade tem para oferecer. Ainda falando de Paranaguá, a estação ferroviária da cidade tem uma locomotiva especial para visitação. Em breve, as pessoas vão poder conhecer como eram os trens de antigamente. Nesta última segunda-feira, três locomotivas históricas que já atuaram no Porto de Paranaguá receberam um novo destino. Uma delas ficará na estação ferroviária da cidade, para fortalecer o turismo local. Essa iniciativa só foi possível por causa da parceria entre a Prefeitura e a Empresa Pública Portos do Paraná. Além disso, a destinação das locomotivas foi liberada após uma autorização de entidades reguladoras, que apoiaram esse reaproveitamento cultural. Quando a gente inaugurou a estação, era essa a nossa preocupação. E é ainda a preocupação de trazer o trem de turismo. A gente já fez os nossos ofícios, já fomos até Brasília, falamos com o ministro da Infraestrutura para que o trem volte a Paranaguá, trazendo o nosso turismo. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que criar um mecanismo para que o povo possa visitar a nossa estação. Antes da pandemia, nós já tínhamos um museu aqui nosso, e naquela época a gente já havia falado com o Luiz Fernando e o próprio André Pioli, para que o porto cedesse essas máquinas, para que você possa também se tornar um ponto de visitação na nossa cidade. E olha aqui que a gente já invadiu essa máquina que agora vai ficar aqui na estação ferroviária de Paranaguá. Essa locomotiva que vocês estão vendo acabou ficando em funcionamento de 1975 até 2000. Muitos anos de história aqui para Paranaguá. E agora, ficando na estação ferroviária, todo mundo vai poder vir visitar esse novo ponto turístico. E é claro, tirar aquela famosa selfie. Essa máquina é uma máquina que contribuiu muito com a história do porto. Ela trabalhou muito na carga e descarga dos navios. Ela trabalhava na linha férrea dentro dos portos. Então, ela simbolicamente é muito importante. Poderia ser vendida como sucata. E a gente está transformando ela em história, em cultura e no desenvolvimento do turismo para nossas cidades. A máquina vai passar por uma revitalização para que então possa ser visitada pelos turistas e pelos pardanguaras, que querem mergulhar na história da cidade. As outras duas locomotivas doadas estão em Curitiba, passando por uma manutenção, para que, se possível, realizem passeios turísticos. Ação essa que visa fortalecer ainda mais o turismo no litoral. No próximo bloco, conheça um homem que decidiu derrubar tabus, mudar de profissão e ainda ajudar os outros. E tem também a cidade de Matinhos, no quadro Sobre o Céu do Paraná. Fique por aí que a gente volta já. Um curitibano tem chamado a atenção nas redes sociais por causa da profissão. É que ele é diarista. Ele trabalha por dia, limpando casas. Apesar de ter sofrido preconceito pelo trabalho, que costuma ser feito por mulheres, ele não desistiu e ainda arrumou um jeito de ajudar pessoas que passam por depressão e não têm condições de arrumar e limpar a casa. Limpar a casa sempre fez parte da rotina do Luiz. E há cinco anos, isto se tornou a profissão dele. Depois de trabalhar por muito tempo como chefe de cozinha, ele estava buscando outra colocação, quando sugeriram que ele tentasse fazer diária de limpeza. Ele postou na internet e os clientes começaram a aparecer. Quando a gente faz bem feito, a gente é recompensado por isso. Então, muita indicação, a confiança das pessoas, colocar a gente na casa deles e a agilidade de fazer o trabalho. Hoje, ele registrou a marca O Diaristo. Já tem uma boa cartela de clientes e, inclusive, contrata auxiliares que o ajudam nas tarefas e a dar conta de todo o trabalho. Na casa da Isabelle, ele já está faz mais de um ano. A gente amou o serviço dele. A casa ficou parecendo um hotel de tão limpa assim. Ficou excepcional. E a gente decidiu contratar ele realmente para vir sempre. E agora ele vem todas as semanas para a gente. O trabalho de limpeza não foi o maior desafio do Luiz Henrique, mas sim lidar com tabus e preconceitos. No começo foi bem complicado, porque as pessoas confundiam com o garoto de programa, falavam que eu era gay. E daí, assim, eu não liguei. Eu continuei fazendo as publicações e estou atendendo até hoje. Muito mais que uma mudança de profissão, o trabalho do Luiz agora é um jeito que ele conseguiu de ajudar os outros. Ele vai até a casa de pessoas com depressão para fazer a limpeza e a organização. Ele recebe vídeos e depoimentos de pessoas que sofrem de depressão. Voluntariamente, organiza a equipe que, sem cobrar nada, ajuda quem não tem condições de fazer isso. Depois de passarem algumas horas na casa dessas pessoas, eles limpam e organizam todos os cômodos. A diferença de antes e depois é impressionante. Eu tenho depressão e ansiedade, mas eu consigo controlar isso daí. Então, vejo que muita gente precisa, mas tem vergonha de chamar um profissional para limpar, porque eles vão, acho que vão chamar e a pessoa vai julgar. Tem muita gente que julga. Então, assim, como eu já tenho isso e passo por isso, então eu vou lá para fazer o serviço. Casa limpa e ambiente organizado que trazem satisfação para todo mundo. A Isabelle confirma isso. A sensação, assim, de você sair de casa e a casa está meio bagunçada, meio suja ainda, você entra e está cheiroso, limpo, né? Assim, dá até medo de pegar nas coisas para sujar, assim, sabe? Eu até falo para o marido, ó, não faz isso, porque o Luiz acabou de limpar, né? Vamos manter o que ele limpou aqui, pelo menos por uma semana. Enquanto eu puder pagar, eu vou ter o Luiz. E você já sabe se vai pegar a estrada neste fim de semana? A gente te ajuda nesta decisão com o quadro. Vai viajar? Depois de um período de calor no inverno, o frio deve, enfim, chegar no estado. Nas regiões sudoeste, centro-sul e nos Campos Gerais, pode, inclusive, ocorrer geadas. Confira como fica a previsão. Em Curitiba, o sol deve aparecer, mas as temperaturas devem ficar baixas. No sábado, a mínima é de 3 graus, com máxima de 16. No domingo, a mínima é de 7 e a máxima de 19 graus. Em Londrina, a mínima do fim de semana fica em 7 graus, com máxima de 22 no sábado. Já no domingo, os termômetros ficam entre 9 e 25 graus. Em Campo Mourão, o sol aparece, mas segue a tendência do estado com baixas temperaturas. No sábado, elas oscilam entre 7 e 20 graus. Já no domingo, ficam entre 10 e 23 graus. Em Maringá, os termômetros devem ficar entre 7 e 24 graus no sábado. No domingo, a temperatura sobe um pouco e fica entre 12 e 27 graus. Em Jacarezinho, a mínima do fim de semana fica em 9 graus. A máxima em 22 no sábado e 24 graus no domingo. E tem muitas atrações em diferentes cidades aqui do estado neste fim de semana. A colônia Vitimarsum completou 70 anos de fundação e, para comemorar, vai ter festa neste fim de semana. O evento acontece na colônia localizada em Palmeira, no Centro Cultural Social e Recreativo Vitimarsum. A celebração vai das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, no sábado e no domingo. A programação inclui apresentações de grupos folclóricos, desfile de tratores antigos e gastronomia típica do local. No próximo domingo, dia 31 de julho, o município de Piraí do Sul será o cenário de mais uma caminhada internacional na natureza. A caminhada será de aproximadamente 16 quilômetros, saindo da Floresta Nacional de Piraí do Sul e percorrendo o território de mata protegida dentro da Unidade de Conservação da Serra das Pedras. O percurso exige esforço de moderado a intenso. As inscrições são gratuitas pelo site caminhadas.info ou presencialmente nas lojas MM de Piraí do Sul. Após dois anos sem apresentações presenciais, a Virada Cultural de Maringá volta a acontecer neste fim de semana. No sábado, haverá show da cantora Gal Costa e, no domingo, o show será da banda de heavy metal Sepultura. As duas apresentações começam às 9 horas da noite na Praça Salgado Filho. O evento é gratuito. E no quadro Sob o Céu do Paraná, vamos até o litoral. Conheça Matinhos de um jeito diferente. A cidade de Matinhos, localizada no litoral paranaense, é formada por 15 balneários e tem um conjunto de belezas naturais exuberantes. Considerada na moradinha do Paraná, o município atrai turistas de diversos lugares, principalmente na alta temporada. Além das belas praias e paisagens, Matinhos também possui trilhas ecológicas. O Parque Nacional Santillerlanc, criado para proteger a fauna e a flora local, abriga uma trilha com destino a uma bela cachoeira, conhecida como Salto do Tigre. O passeio é ideal para quem gosta de adrenalina em meio à natureza. O município também abriga o Parque Estadual Rio da Onça, uma unidade de conservação com muitas belezas naturais, trilhas, pontes elevadas e um mirante. Matinhos fica a 111 quilômetros da capital paranaense e tem opções de lazer e diversão para toda a família, em meio a belas paisagens naturais. E no quadro Deu Saudade de hoje, você vai acompanhar a viagem do Arlis e da Priscila, que se encantaram pelo Paraná. Olá pessoal da TV Paranaturismo, Deu Saudades! Eu, Arlis Chimenez, jornalista. E eu, Priscila Meia, arquiteta. Somos do Vambora Viajar Oficial. Confira no Instagram. E hoje, curtindo o lugar sensacional. É a Chácara das Vaquinhas. Estamos aqui, olha ao fundo, essa vista espetacular com a natureza, muitos bichinhos. Brincamos com eles e curtimos uma farta gastronomia, não é? É verdade. Tem aqui a famosa costela fogo de chão. E olha, ainda tem um chá, um café da tarde que é de dar água na boca. Venha conferir, estamos muito animados. Nós vamos dar uma volta ainda, aproveitar esse final de tarde. É ótimo para trazer a família, a criança, ter programação infantil com várias brincadeiras. É, tudo isso deu saudades, vambora viajar aqui na Chácara das Vaquinhas. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Hoje eu me despeço com as imagens da aniversariante da semana, Paranaguá. Tchau, até a próxima.